Eu aproveito, senador Paim, essa comunicação de Vossa Excelência para dizer que também me surpreendi com as declarações que soube, eu ouvi o presidente da Casa falando que vai convocar o Parlamento, o Senado Federal, soube que o líder do governo no Congresso, o senador também anunciou essa questão e eu acho que para mim é muito estranho que o Senado, o Congresso Nacional se autoconvoque, primeiro sem ouvir sequer a opinião dos senadores e deputados, segundo se autoconvoca para definir sobre uma matéria que não está na Casa. E mais do que isso, já define o período de debate, a partir do dia 10 de janeiro até o dia X, quer dizer, o que é isto? O Congresso, diferente de firmar suas posições de independência colaborativa, digamos assim, com o Poder Executivo, agora já se submete totalmente a uma agenda determinada pelo Poder Executivo, inclusive de autoconvocação. Não é nem o Executivo que convocará para apreciar a matéria, é o Congresso que se autoconvocará para tratar de um assunto que sequer está no Congresso Nacional. Eu considero tudo isso um absurdo, senador Paim, e estava inscrita e vim com a intenção de falar hoje sobre a nossa participação na Conferência das Partes sobre Mudança do Clima, COP22, que aconteceu em Marrakech, no Marrocos, com resultados muito positivos da participação do nosso país. Eu tive a oportunidade de integrar a comitiva pelo Senado, juntamente com os senadores Fernando Bizerra, de Pernambuco, Jorge Viana, Vanessa Graziottin, ao lado também de deputados especialistas em meio ambiente, dos ministros Sarney Filho, do Ministério do Meio Ambiente, que chefiou a comitiva brasileira, e Blairo Maggi, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além do embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, da Subsecretaria-Geral do Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Tivemos a participação também, e quero agradecer a contribuição que deu o consultor desta Casa, da área ambiental, Rabib, na nossa preparação e discussão. e da nossa assessoria de comunicação, que pode informar, tanto na Rádio Senado, quanto na TV Senado, quanto no Jornal do Senado, todas as participações que os senhores senadores e deputados tiveram naquele grande evento. A nossa jornalista Paula. A COP integra a Convenção Quadro das Nações sobre Mudança do Clima, formada por 195 países signatários. Há 24 anos, o Brasil sediou a Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, evento que constituiu, no marco, na forma como a humanidade passou a encarar sua relação com a preservação do planeta. Um dos principais resultados da Rio 92 foi justamente a elaboração da Convenção sobre Clima. Desde então, cresce o protagonismo do Brasil na intermediação de importantes debates acerca do futuro do mundo, em termos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Na COP 22, um dos principais pontos de discussão foi a articulação dos países participantes para regulamentar o Acordo de 2015, resultado do aprimoramento do Protocolo de Quioto de 1997. Enquanto em Quioto for assinado o primeiro tratado internacional a estabelecer compromissos mais rígidos, principalmente para os países mais desenvolvidos, para se reduzir a emissão dos gases que agravam o efeito estufa, no Acordo de Paris, as nações mais ricas reafirmaram este compromisso e ainda foram estabelecidas metas também para as nações em desenvolvimento. O esforço agora, e cada vez mais, passa a ser global, seguindo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades, à luz das diferenças e circunstâncias de cada nação. Dessa forma, mesmo os países com menores condições econômicas se tornam responsáveis por garantir o esforço mundial de proteção climática, dando sua parcela de contribuição. Como disse, o principal objetivo da COP 22 foi regulamentar os detalhes do Acordo de Paris, visando conter as emissões de gases de efeito estufa e, com isso, limitar o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2 graus Celsius. Para tanto, cada país apresentou metas voluntárias para implementar o acordo em seus próprios territórios, a chamada contribuição nacionalmente determinada. A participação do país, senhora Presidente, do Brasil, foi extremamente importante, principalmente no momento em que se elegeu nos Estados Unidos um presidente, em pleno momento em que a COP acontecia, o presidente dos Estados Unidos eleito afirmava o seu desacordo com o Acordo de Paris, portanto, o seu desejo de rompimento com aquele acordo que teve os Estados Unidos uma participação muito importante na sua construção, na sua definição. O protagonismo do Brasil, portanto, se ampliou. O Brasil que já integra um grupo de países importantes, de países em desenvolvimento, onde integram também a China, a Índia, a África do Sul, todos os países populosos e em desenvolvimento e que firmam também os seus compromissos. O compromisso do Brasil, a apresentação das metas do Brasil, que são consideradas metas ambiciosas, é a de reduzir em 37% as emissões até 2025, com indicação para chegar à redução de 43% em 2030, na comparação com níveis registrados no ano de 2005. Entre outros resultados, nossa delegação defendeu o maior apoio financeiro aos países emergentes para reduzir o desmatamento e proteger as florestas. Também defendeu a precificação positiva do carbono, com base na decisão do Acordo de Paris, que reconhece o valor social, econômico e ambiental das ações de mitigação voluntárias. Uma boa parte dos membros da nossa bancada, como o senador Jorge Vianna, a senadora Vanessa, já teve condições de aqui explicitar a nossa posição de que o Brasil cumpre a sua tarefa, hoje, ou busca cumprir a sua tarefa, mas que é preciso que os países desenvolvidos possam nos pagar pela proteção que fazemos à nossa floresta amazônica e pelas medidas que tomamos no sentido de reduzir o efeito estufo em nosso país. A bancada brasileira também assinou uma baixo assinada internacional para que as bolsas de valores passem a operar como corretores ambientais, classificando os riscos das empresas em suas negociações, de acordo com o grau de diminuição da emissão de carbono. Ainda durante a conferência das partes sobre mudança do clima COP22, o governo brasileiro lançou a plataforma Biofuturo para incentivar o uso de biocombustíveis no Brasil e no mercado internacional. Esse lançamento foi uma das ações mais importantes da presença da nossa bancada brasileira, digamos assim, e teve a presença e a participação de 20 países e a presença dos dois ministros, o ministro do meio ambiente e o ministro da agricultura no lançamento desse novo desafio. O Brasil sai da discussão apenas da proteção de suas florestas, da atuação na busca também de uma produção de baixo carbono na agricultura para entrar numa nova ação de atuar também nos transportes na diminuição do efeito estufa com a nossa contribuição com o biocombustível. O Brasil passa a ter posição pioneira na discussão do uso de biocombustível no setor de transporte, bem como na ampliação da matriz energética de base renovável. Tais medidas contribuem para preservar florestas nascentes, diminuir a poluição ambiental, com menos emissão de gases poluentes e ainda incentivar a produção agrícola de baixa emissão de carbono. O Brasil também, senhora presidente, pode participar desse debate e entender as pressões, e por isso foi importante a presença do ministro da agricultura, as pressões internacionais para que nós possamos desenvolver uma produção de baixo carbono. E eu tive a satisfação de participar desse evento, aprendi muito, e a oportunidade de discutir com o ministro do Meio Ambiente, o ministro Zequinha Sarney, algumas das ações e propostas que trouxe ao Senado Federal. Há exemplo da ideia da formação, da criação do corredor ecológico do Rio São Francisco, que não pode ser uma iniciativa do Legislativo, mas que eu trouxe ao Senado Federal, defendi nessa tribuna, iniciei a discussão no outro governo com o Ministério do Meio Ambiente e senti a boa receptividade do ministro do Meio Ambiente para essa ideia, inclusive nos convidando a todos para participar agora de um novo encontro de ambiente internacional que acontece em Cancún, no México, onde uma das pautas vai ser a discussão e a implementação de corredores ecológicos em diversas partes do Brasil e do mundo. Eu tenho algumas contribuições nessa área da questão ambiental, preocupada com a crise hídrica no Brasil e especialmente no Nordeste brasileiro, no meu estado, na Bahia, que temos quase 70% do nosso território no semiárido e, portanto, convivendo com as agruras da seca. Aqui apresentei projeto que define as ações indispensáveis à revitalização da Bacia do São Francisco, transformado na implantação de uma política nacional de segurança hídrica, de proteção ao bioma da Caatinga, de reuso e aproveitamento de água da chuva, de incentivo à geração de energia eólica, entre outros projetos que tenho apresentado aqui no Senado relacionado com o nosso compromisso na defesa do meio ambiente e na nossa preocupação com as mudanças climáticas. E um outro aspecto que nos chamou enorme atenção foi a mobilização dos diversos segmentos sociais, através dos movimentos sociais e de jovens de todo o mundo naquela COP. A juventude protagonizou várias ações durante o evento mundial, tanto artísticas e culturais, como políticas, tecnológicas e ambientais. Tivemos a oportunidade de nos reunir com representantes do movimento Engaja Mundo, uma iniciativa de jovens brasileiros engajados na busca de soluções para diversos problemas ambientais do Brasil e do mundo, que reúne mais de 15 mil jovens no Brasil inteiro e que hoje buscam, lutam para que as escolas brasileiras e os professores das escolas no Brasil possam ter contato e tomar consciência da discussão sobre mudanças climáticas em nosso país. Querem que nós possamos não introduzir uma disciplina sobre mudanças climáticas, mas preparar os professores, porque concordam que essa questão deve ser tratada na transversalidade de diversas disciplinas, mas da necessidade de se preparar os educadores para a abordagem desse tema com a juventude e engajar a juventude brasileira nesse movimento internacional. No final do evento, os chefes de Estado assinaram, os representantes de chefes de Estado assinaram a proclamação de Marrakech, onde todos os países são convocados a consolidar o Acordo de Paris para conter o aquecimento global e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A Carta reafirma ainda o compromisso das nações desenvolvidas com o financiamento de 100 bilhões anuais de dólares direcionados aos países em desenvolvimento e faz um apelo para que todas as nações implementem suas medidas com urgência. Na verdade, com que essas nações deem velocidade à implementação dessas medidas até 2020. O crescimento populacional é fato em contexto e, com ele, a tendência do aumento do risco de emissões de gases na atmosfera. A própria ONU, por meio da Organização Meteorológica Mundial, anunciou este mês que o mundo deverá voltar a bater recorde de temperatura este ano, com uma média de 1,2 graus a mais em relação ao nível da era pré-industrial. As mudanças climáticas deixaram de ser discurso só de ambientalistas para se tornar a preocupação real do conjunto da população mundial. O debate iniciado no Rio 92, mais de duas décadas depois, na COP22, se torna ainda mais emergente e requer firme envolvimento de todos, governo, governo, empresas, sociedade, porque, afinal, é o planeta que pede ajuda e é a humanidade quem agradece por todo o empenho desde antes, agora e sempre. Portanto, meu caro senador Paim, em função de registrar aqui no Senado a nossa participação na COP22 e o meu entusiasmo com a integração, o papel que o Brasil protagonizou naquela conferência, eu não abordei de imediato esse tema que Vossa Excelência, essas questões que Vossa Excelência acabou de abordar no seu discurso. Que fatos são esses? É exatamente aquilo que nós dizíamos antes do impeachment. Tanto eu quanto Vossa Excelência, o senador Capiberib, o senador Walter Pinheiro e muitos outros, que apresentaram a esta Casa um projeto para a convocação das eleições diretas imediatamente. Ou seja, nós perdemos a oportunidade de fazer isto e nós levamos ao Brasil a um agravamento da sua crise, porque se já existia qualquer dificuldade ou impopularidade da presidente Dilma em efetivar a abordagem da crise econômica em nosso país e apresentar caminhos, a este governo as dificuldades se acrescentaram mais ainda. Primeiro porque o governo não tem legitimidade. Quando nós dizemos isso, alguns dizem, ah, mas o presidente foi eleito também. Foi eleito, mas através da forma pela qual assumiu o governo, se já tinha pouca legitimidade, porque os brasileiros não haviam o escolhido para a função de presidente e sim para a de vice-presidente. E a presidente eleita foi impedida com sua conspiração direta na participação daquele episódio que é lamentável na história política do nosso país, vai ficando cada vez mais claro a cada dia que o presidente não lidera a nação, que o presidente não tem nem popularidade, nem condições para liderar o país neste momento tão grave de crise. Vossa Excelência disse muito bem, o que mudou? Mudou que cresceu a ilegitimidade do governo, mudou aquilo que nós já devíamos, porque ficou a pior parte do governo de Dilma a governar o país, a pior parte daquele governo. O que mudou foi que nós temos hoje o país com sua crise se aprofundando e que as elites que financiaram os movimentos que foram à rua e que criaram a ideia de que era preciso ter um impeachment da presidente, porque criaram a ideia de que o impeachment resolveria todos os problemas da nação, essa elite de gente que nem mora no Brasil, como está claro, inclusive no Conselhão do Presidente da República, onde se saudou a presença de um brasileiro bilionário, que mora onde? Na Suíça, mas mantém seus investimentos no Brasil. Tem tanto interesse na vida do povo brasileiro que aqui nem mora. Mas é essa gente que está muito apressada. Eles não estão apressados porque acham que a crise vai atingir o povo brasileiro, não. Eles estão apressados porque eles fizeram um acordo para que esse impeachment se realizasse. E esse acordo vinha acompanhado dessas medidas, vinha acompanhado da PEC 55, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da terceirização, ou seja, de uma cesta de medidas que busca abordar a crise econômica do Brasil do ponto de vista do grande empresário, do ponto de vista da garantia da lucratividade desses segmentos. Ora, nós não somos contra os empresários, até porque da existência dos empresários surgem os empregos, mas não pode haver uma dicotomia tão grande num processo de crise econômica entre o peso que pagam os trabalhadores para a saída da crise e o peso que pagam o 1% que detém a concentração de riqueza produzida pela maioria do povo nesta nação. Esta é que é a questão essencial. A questão essencial é de que maneira nós vamos enfrentar a crise econômica. Que a crise é profunda, que ela existe. Nós sabemos por que era difícil para a presidente Dilma. Era difícil porque a presidente Dilma estava buscando exatamente estabelecer um equilíbrio em quem pagava a conta e como pagava a conta. Atendeu aqui a Fiesp, que chorava pelos corredores do Congresso Nacional, pedindo exatamente que o governo lhe desse benefícios tributários. O próprio Congresso, com a generosidade do chapéu alheio, aumentou aqui incentivos fiscais, a sua própria vontade. E hoje se acusa a presidente da República de ter promovido essa gastança, uns dizem, de uma renúncia fiscal muito grande, e eu concordo com isso, porque a renúncia fiscal no governo da presidente Dilma estava condicionada a que houvesse a manutenção dos empregos e a manutenção, portanto, da ativação da economia, da produção do chamado indústria nacional. Mas eis que a indústria nacional paulista estava mais preocupada em manter a sua lucratividade do que em manter os empregos. E agora nós estamos vendo a discussão da crise com o receituário só no ombro do trabalhador brasileiro. Ninguém discute fim de renúncia fiscal para segmentos, ninguém discute tributação de lucro, ninguém discute isso. Só se discute reforma da Previdência com um governo que perde a legitimidade de fazê-la, porque tem um presidente aposentado aos 55 anos de idade, com salários bem distantes daquele que o trabalhador aposentado tem neste país, de um gabinete também todo de aposentado, por cima, todos abaixo de 60 anos de idade, todos abaixo de 60 anos de idade. Mas a mulher brasileira, a trabalhadora brasileira, que é a base, a base da pirâmide, a base da pirâmide salarial deste país, a trabalhadora negra, a trabalhadora branca, a trabalhadora mestiça, que são os menores salários e que têm a tarefa de, além de trabalhar durante oito horas, às vezes mais, se contarmos o tempo que passam no transporte coletivo para chegar ao trabalho, ficam fora de casa doze horas por dia, chegam em casa para dar solução à comida, para dar solução a lavar roupa, a repor as energias dos seus, cuidar de seus filhos, de seu marido, porque essa é a realidade da vida da maioria das mulheres do nosso país. Quando não aquelas que estão na economia informal, lutando para pagar, separada a sua Previdência como autônoma, e que vão ter que trabalhar agora até os 65 anos, segundo dizem, senadora presidente, segundo dizem, porque nós estamos discutindo a reforma da Previdência em tese que ninguém sabe, ninguém viu. Segundo dizem, também o trabalhador aposentado hoje, que ganha salário mínimo, vai ter que voltar a contribuir entre 7% a 10% do seu salário. É esta solução para a crise que está deixando nervoso, está deixando nervosa a elite econômica do país, 1% que concentra a riqueza nacional, senador Paulo Paim. É por isso que hoje, no jornal, a gente já vem vendo aí a grande imprensa, a mesma imprensa que pedia a cabeça da presidente Dilma, está no limite de pedir a cabeça do presidente Temer. Quando já não pede, já estão dizendo claramente, acabou a lua de mel, como se tivesse havido em algum momento alguma expressão de popularidade ou de esperança por parte do povo brasileiro, com esse governo. Acabou a lua de mel. O Armílio Fraga, hoje, no jornal Valor Econômico, já diz, é preciso apressar as reformas, porque está acabando o tempo político do governo Temer. Ou seja, essa gente já está pensando no golpe do golpe. E por isso, senador Paim, é que nós buscávamos as urnas, porque só as urnas podem dar legitimidade a um governo para apontar saídas para a crise, com o apoio do povo, com o apoio do povo. Começam a surgir as soluções milagrosas. Aliás, os economistas que vieram aqui defender a PEC 55, usaram essa expressão, a PEC 55 vai ser uma solução mágica para a crise econômica do Brasil. Só que não vai estar na cabeça deles, dos altos salários dos funcionários públicos, que aqui se reconheceram como tal, pagar a crise econômica. Mas sim, o pequeno trabalhador que V. Exª conhece muito bem, eu lhe concedo uma parte para finalizar, senadora, se V. Exª me permitir. Só para lembrar que o núcleo duro do governo, todos se aposentaram com menos de 55. Menos de 55. E querem que seja 65, e cada vez que o IBGE disser que a expectativa de vida aumentou, você tem mais um plus. Ou teremos que chegar rapidamente, segundo eles, há 70 anos. E tiram tudo pela imprensa, porque não chegou nada aqui. Mas o Congresso já está autoconvocado. Exato, já está autoconvocado. E tirar também o PIB da política do salário mínimo. Nós sonhamos que o salário mínimo e o PIB venha a crescer, eles chegam de todos os programas sociais também, onde estaria vinculado o valor do salário mínimo, que pega principalmente os reais. Mas cerca de 80% daqueles que são aposentados pelo regime geral da Previdência ganham um salário mínimo. São os mais pobres. Esses é que vão perder. Nós conseguimos tirar o salário mínimo de 70 dólares, para que em torno de 300, vai voltar a valer menos que 100, se isso acontecer. Queria só cumprimentar, V. Exª, pelo pronunciamento. Muito obrigada. Eu incorporo a parte ao nosso pronunciamento, que muito enriquece até pelo que V. Exª representa nesse Senado, em termos de expressão e representação da luta dos trabalhadores brasileiros. Nossa geração lutou e sonhou com 100 dólares de salário mínimo no Brasil. Talvez tenha sido esse o maior legado do governo do presidente Lula, Dilma, que mais deu capacidade de transferência de renda para o Brasil, que a Constituição 88 deu, com a aposentadoria rural, e a valorização do salário mínimo. Isso também eles vão tirar. Mas eu queria, para finalizar, senadora, realmente registrar aqui a página, o caderno especial do jornal A Tarde, que é o maior jornal do meu Estado, que registrou a morte do presidente Fidel Castro. Fidel estreitor, relação entre a Bahia e Cuba. Eu quero dar como um exemplo. Está aqui, na primeira foto, com o maior destaque do jornal, o ex-senador e governador Antônio Carlos Magalhães, conversando no sofá, com a mão no joelho do presidente Fidel, onde dizia Fidel era amigo de Antônio Carlos Magalhães. E, mais embaixo, uma foto minha, do mesmo período, da terceira cumbra ibero-americana, melhor dizendo, do senador Fidel, tendo ao fundo o secretário Domingos Leonel, de comunicação, e eu, em primeiro plano, como prefeita de Salvador, conversando com o presidente Fidel naquele momento. E depois, o ex-senador e também ex-governador César Borges, e o atual deputado federal e também ex-prefeito de Salvador e governador, Antônio Bassaí, em encontro com o Fidel. Por que eu quero mostrar isso, presidente? Porque realmente a mim assusta a forma como se está tratando o fim, a morte de um estadista, do peso de Fidel. No governo de José Sarney, o Brasil contribuiu com a modernização das comunicações de Cuba. Quem era o ministro? O ministro era Antônio Carlos Magalhães. Não há dúvida que o senhor Antônio Carlos Magalhães não era um homem afeito a um programa de esquerda. No entanto, há um reconhecimento das autoridades locais com as identidades, a identidade cultural, a identidade de formação entre Cuba e o Brasil, e especialmente a Bahia. Salvador é a cidade irmã de Havana. Nós temos uma população de maioria negra, exatamente como Cuba, vinda das mesmas nações, das mesmas origens. Nós não temos, sobre a presença ou a figura de Fidel Castro, o limite ideológico que alguns querem colocar, porque reconhecemos a autodeterminação dos povos. É claro que há muito a ser mudado naquela grande sociedade cubana, mas os cubanos conquistaram o direito de conduzir o seu caminho. Quero lembrar os que atacam Fidel, que não atacam Fugêncio Batista, que era o ditador anterior à Revolução Cubana, que a ilha de Fugêncio Batista era simplesmente considerada o prostíbulo internacional da máfia dos Estados Unidos, da máfia norte-americana. O povo de Cuba reconquistou sua autoestima e a determinação do seu destino com a Revolução. Cuba pós-revolução é a Cuba que é o país que mais investiu em educação no mundo. Nem os países nórdicos investiram tanto em educação como Cuba. Se as crianças, e é esta frase no aeroporto de Cuba, se nesse momento milhares de crianças estão abandonadas nas ruas de todo o mundo, nenhuma delas é cubana. E disso o povo cubano certamente tem razões para se orgulhar. Isso não quer dizer que não hajam debates, disputas políticas, ideológicas, a respeito do tipo do regime e do sistema político e econômico de Cuba. Mas transformar-se isso nessa guerra de ignorância que nós estamos vendo no Brasil, de ignorância rasteira sobre o papel de cada líder, de cada homem, porque na sua maioria eram homens, na história do povo realmente é lamentável. Muito obrigada, senhora presidente, pela paciência.